Sou o Carlos Batista, concluí a minha licenciatura em Optometria e Ciências da Visão pelas Escolas de Ciências da Universidade de Domingo e neste momento estou a trabalhar como optometrista na Central Ópticas. O que me fascinou mais na área da Optometria foi a tentar entender a complexidade e capacidade do olho humano. Também desde cedo que eu criei uma profissão que me permitisse ter uma influência positiva quase imediata no dia a dia das pessoas. Então isso fez-me optar por uma licenciatura em Optometria e Ciências da Visão.